Música Estamos precisamente no distrito urbano da Ingumbota Onde então está a decorrer o 2ª edição do casting Missing Ingumbota 2017 Quer saber mais? Não saia daí! Fique ligado! Música Música Fim do Zul Amor, né? Eu não pego, não pego Esqueci pecado é esse que Deus me ouça o meu coração Que a velha é sua mulher e o velho bonzela Que dizem vivo de inusão Dizem que ninguém se chama um gênio Do que eu E a desenha e sua valenjar De você me fixou Que você me meteu na panela Você me fez me virar Olá, eu sou a Xana Panso Estou com a TV Maculoso E a TV Maculoso está na boca do povo Música O que foi o ambiente aqui? Como é que faz a apreciação das candidatas à atividade? Bom, primeiro são os escritórios gerais, né? Que é a altura de 1,68 m Um metro em diante, neste caso Ter mais de 18, entre 18 e 25 anos de idade Ser bonita, claro Saber falar É muito importante Ter a mente aberta para aprender coisas novas É mais importante aí O essencial, mas vamos dar bem o que? Foi saudável Deu para ver então Que tínhamos candidatas Com certo potencial Para aquilo que é pretendido Dizer que é um concurso de beleza E foi isso que nós tentamos passar a elas Não tem a ver só com o lento Mas também com o lado de saber qual é a coisa E o produto hoje é muito prematuro Uma prematura de produtos Muita coisa Porque elas foram então selecionadas Para ir numa mudança de uma fase E depois começarem o treinamento A aprendizagem toda Do que é realmente o início É realmente ficar com a esperança Que elas aprendam E que apreciação faz assim Para dar aquele toque final Daquilo que foi a edição passada E esta edição do casting Não é falar precisamente da apreciação A eleição passada No casting passado Tivemos 24 candidatos E conseguimos selecionar Dois candidatos E não foi fácil Eram todas meninas lindas E umas nem por isso Porque falava-se também da altura E elas nem por isso Traziam aquilo que nós precisamos Mas a nossa intenção Nosso objetivo É tirar daqui Desse caso Alguém que fosse Levar o comitê Miss Angopota Para o Miss Angola Acho que realmente Fomos selecionadas Até certo ponto sim Porque todas elas Vêm com muita vontade De querer fazer Muita vontade de mostrar E também E esse Desde sendo isso Mas Torna-se simples E não só Porque existem certos aspectos Que têm de ser tidos em conta Quando se faz uma avaliação Do projeto E então Tanto eu Como os outros Colegas do painel Do corpo jurado Tentamos ser justos Ao máximo Para que Tentamos Tentamos que tivéssemos então As candidatas Essenciais Dentro do padrão Que o comitê já Presta por ser Daquilo que deu para ver Das candidatas Acha que todas elas Estão Com aquela competência De serem solucionadas Sim, sim, claro Dentro daquilo que foi o dia de hoje Sim Não em todas Mas a maioria De acordo com as candidatas Que nós tivemos Que nós recebemos Conseguimos sim Fazer uma Classificação Mitizada De acordo Do equipo De meninas Que nós temos Que nós temos Beijinho no ombro É tudo o que eu mando Ele está na minha Minhas irmãs eu lamento Minhas irmãs eu lamento Vocês são as mais finas Não vou escolher um porquê Não estão com ele porque Me façam o inter Está a duvida se belisca Está a duvida Mas acredite Ele gostou do meu suegomente Está a duvida se belisca 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 Ele gostou do meu suegomente Elas vão se derrubar Mas para a surpresa Mas para a surpresa delas Foi a escolhida no final No final Está a duvida se belisca 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 Ele é nosso poder Vão bater na pedra Quando saberem que estamos juntos Beijinho no ombro é tudo que eu mando Ele está na minha Minhas irmãs eu lamento Não parem de lutar O caminho é longo A estrada em si Para a gala vão ser selecionadas Ou aptas 20 candidatas Mas vão estar no concurso 30 Ou seja, 10 candidatas Serão eliminadas pelo Júlio Popular Neste caso Aproveito do programa de televisão Que o concurso vai lançar ao ar 10 episódios E as 20 que restarem Vão então a gala Para ser eleitas ou avaliadas pelo Júlio Muita força Muita força mesmo que vai precisar Porque não é fácil O Miss Inglombo está de salientar Já temos mais de 4 meninas Que conseguiram trazer a coroa para o Comitê Miss Inglombo Como Miss Angola E é uma responsabilidade muito grande Então o conselho que eu deixo é que a Miss Inglombo Que por deventura for eleita a candidata ou a Miss Inglombo Que eu tenha muita determinação Que seja muito inteligente Que apesar de que tenham cuidados por elas Cuidados a nível de beleza A nível intelectual E que tiremos essa ideia Que eu chamo de errada De que E hoje nós vemos os cartuchos de beleza Que não é só a beleza que nós precisamos Que nós queremos Que as Misses tenham Mas todo o acervo a nível intelectual É necessário A cultura geral A leitura Elas são obrigadas A estarem então Dotadas de todos esses elementos Para serem Misses completas E não só o lado físico O lado externo da coisa Então o conselho que eu deixo Meio da mente é esse Ele está na minha Minhas irmãs eu lamento Eu lamento muito Beijinho Com esta vista maravilhosa do mar Desta feita Despeço-me em nome de toda a equipe Com a promessa de voltarmos Nas próximas edições Até lá Siga sempre a nossa página A TV Macomusso Está na boca do povo